Anos atrás, Maria do Carmo era apaixonada por Edu e ele humilhou ela na frente de todo mundo. Anos depois, ela conseguiu dar a volta por cima e hoje é uma grande empresária. Mas o coração de Maria do Carmo ainda bate mais forte por Edu. Imagina o quanto você deve ter lutado para chegar até ele. Próxima segunda, um grande sucesso de Silvio de Abreu está de volta. Rainha da Sucata. Vamos ver que tem coisas de Laurinha. Em Vale a Pena Ver de Novo.